A internet, seu fácil acesso a qualquer conteúdo, veio para facilitar a nossa vida, né? Mas com isso, mudou o nosso comportamento, principalmente o das crianças. A utilização dela em acesso para os pequenos pode ser um grande problema. É o que você vê na tela da preocupação. O Vitor tem 7 anos, novinho, né? Mas já sabe mexer em tudo no celular. Os desenhos são à procura na maioria das vezes. Mas às vezes mesmo. Afinal, nesta família, criança só usa o celular da mãe e com tempo limitado. Como a gente tem dois filhos, então a gente estipula um tempo para cada um. Cada um tem um tempo de assistir um desenho, né? Então foi a forma de nós tirar um pouco o celular, foi apanhar a TV já smart para eles ficarem mais na televisão, né? O que você mais gosta de mexer no celular? Ah, eu gosto só de assistir. Jogar joguinho? Ah, também. A internet e sua fácil acessibilidade a qualquer conteúdo veio para facilitar a nossa vida. Com isso, mudou até o nosso comportamento, tornando necessário aquilo que antes era supérfluo. O celular com acesso ilimitado nos leva aonde quisermos. Mas, para os pequenos, isso pode ser um problema se usado em excesso. O maior impacto em relação ao acesso das crianças e adolescentes sem controle à internet seria a exposição de conteúdos que não são próprios para a idade, né? Que eles não têm maturidade para lidar com isso ainda. Então, você coloca criança ou adolescente com conteúdos que talvez não seriam próprios para a idade, eles não têm maturidade para lidar com isso. E para evitar consequências ruins, é preciso, acima de tudo, conversar com os filhos. Mas olho no olho. E, nesse caso, não pelo celular. O diálogo, conversar, fiscalizar também, assim como os pais conhecem, um ambiente onde as crianças frequentam, a escola, a casa do amigo, a casa de outras pessoas conhecidas, também é importante fiscalizar a que eles estão tendo acesso. Na hora de aprender, a dica também é estipular limite de tempo para uso da internet, justamente para evitar que a criança ou adolescente perca o foco. Neste colégio, é completamente proibido utilizar o celular dentro de sala de aula, até por uma questão de concentração dos alunos. Mas, da porta para fora, a tecnologia tem sido utilizada para favorecer o processo de educação. Uma plataforma foi desenvolvida para aproveitar essa conectividade da geração, justamente para que eles aprendam um pouco mais usando o celular. Nós temos o portal Eleva, que é o material didático que a gente usa, que tem vários recursos que motivam o aluno a estudar. Então, ele tem lá a monitoria online, onde tem o gabarito comentado das questões, tem o canal Eleva com as videoaulas de todos os assuntos que estão na apostila, que no contraturno, na hora de fazer a tarefa, o aluno pode estar acessando em casa ou onde ele estiver, por um aplicativo no celular e fazer uso dessas mídias de uma forma favorável, positiva também. Mas e para saber o que os filhos realmente acessam na internet, o que fazer? O próprio Google disponibiliza contas para controle parental. Então, você utiliza uma conta associada à sua, disponibilizada para o seu filho. E nela você consegue controlar todos os aplicativos, os acessos. Eu recomendo algumas leituras também. A gente tem livros ótimos, como Como Criar Seus Filhos na Era Digital, que não trazem uma linguagem tão técnica, mas ensinam um passo a passo de como você pode ter esse controle em cada aplicativo. Olha, muito obrigado a Rebeca Branco, muito obrigado às pessoas que participaram desta reportagem muito didática aqui no nosso programa O Balanço Geral. Vejam só, um assunto está ligado ao outro, né? Pai e mãe, até quando, ou até onde, o avanço tecnológico é benéfico para o teu filho? Claro, que todo o avanço é benéfico para o teu filho e para você, desde que você tenha esse acompanhamento com o teu pequeno, com a tua pequena. Porque eles estão suscetíveis, né? A fazerem coisas que, de repente, eles não têm noção da gravidade, daquilo que é perigoso ou não. Por exemplo, passar informações para um desconhecido. O desconhecido vem lá, ele está do outro lado, é uma figura virtual, é um amiguinho virtual. Por detrás desse amiguinho virtual pode estar escondido um bandidaço, um foragido da justiça, um canalha, alguém que se aproveita da inocência do seu filho e sua filha para tirar proveito. A gente sabe que a polícia está dando atenção para isso, tanto é que há poucos instantes aqui nós falamos da operação que está acontecendo na região oeste e sudoeste. Mas não basta isso, tão somente. Precisa que você esteja atentamente acompanhando para e passo de tudo isso, né? Você viu como que é o negócio?